Reincidência em multa da lei seca. Quando acontece e como proceder? A lei seca, como muitas pessoas sabem, gera uma das multas mais caras do Código de Trânsito Brasileiro, devido à influência do fator multiplicador que recai sobre as infrações mais perigosas. A multa chega a quase R$ 3.000,00. E o problema maior para muitos motoristas nem é esse. Acontece que a infração também prevê a suspensão do direito de dirigir por um período de 12 meses. Ainda há outro agravante que a lei seca pode acarretar. O condutor reincidente nessa infração, ou seja, que torna a cometê-la em um período de 12 meses, poderá sofrer consequências ainda piores. Basicamente falando, reincidência significa tornar a fazer algo repetido. Na esfera jurídica, em se tratando de multas de trânsito, reincindir em uma infração implica, portanto, em cometê-la novamente em um período de 12 meses. Esse período de 12 meses deve ser contado a partir da data da primeira autuação. Mas é preciso ficar atento a um detalhe importante. Em alguns casos, reincidir em multa gravíssima gera consequências mais pesadas em comparação à primeira vez em que a infração foi cometida. E você sabe por que isso acontece? O objetivo de uma autuação com a aplicação da multa e demais penalidades serve primordialmente como uma forma de alerta ao condutor, ou seja, para que ele não volte a cometer o tipo de atitude que desencadeou a infração. Assim, quando uma autoridade de trânsito autua pela segunda vez, em um período de 12 meses, o mesmo motorista cometendo a mesma infração, ele entende que a pena aplicada anteriormente não foi suficiente para que o condutor se conscientizasse do erro. Dessa forma, ele pode aplicar penalidades ainda mais severas para que o condutor não volte a rescindir. E é o caso da lei seca. Voltar a ser autuado por dirigir sobre influência de álcool pode trazer consequências mais pesadas. A lei seca, além de gerar uma infração gravíssima, é autossuspensiva. Prevê a suspensão do direito de dirigir como penalidade. Ou seja, cometê-la novamente em 12 meses, certamente não será uma boa ideia. O artigo 165 do CTB conta com um parágrafo único que diz o seguinte. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Isso significa que o valor anteriormente pago de R$ 2.934,70 deverá ser multiplicado por 2, chegando então aos R$ 5.869,40. Mas as consequências não param por aqui. Conforme o artigo 263 do CTB, inciso 2, a penalidade de cassação poderá ser aplicada ao condutor que for reincidente em 12 meses no artigo 65. Assim, além de ter que pagar o dobro da multa, o motorista reincidente na lei seca poderá ter a sua CNH caçada. E a cassação é considerada a penalidade máxima do Código de Trânsito. Precisará esperar dois anos para refazer todo o processo de habilitação desde o início. Por isso, a melhor saída é sempre evitar o cometimento dessa perigosa infração, mas ainda voltar a cometê-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.